É isso aí galera do Rio Mavramix, pra você que tá nos acompanhando pelas redes sociais Toda sexta-feira, toda semana na verdade a gente vem num posto pra conversar com o frentista, trocar uma ideia E hoje nós estamos aqui nesse posto muito especial, fica próximo, frente na verdade, da antiga prefeitura E quem vai falar com a gente hoje é o Levi, o Levi que é uma figura carimbada de muito tempo Levi, já faz algum tempo que eu abasteço, você tá aqui, pelo jeito que você gosta de ser frentista É, graças a Deus a gente tá no ramo há 30 anos E a primeira coisa que você tem que fazer quando você tá num trabalho é gostar do que faz Olha, Levi, e nesses 30 anos, cara, é uma vida praticamente Você já teve algum problema de trocar o combustível, ver gasolina, se pôr álcool, né? Ou derramar o álcool, a gasolina no chão, já teve esses perrengues? É, como eu falei, né? Em 30 anos, se eu falasse que 100% saberia, eu já estaria mentindo Sem querer eu fui e coloquei um valor X lá de diesel Mas a gente pega e tudo tem a solução, né? Você colocou diesel no lugar da gasolina? Coloquei diesel no lugar da gasolina E aí deu o fervo? Daí deu o fervo, daí naquela tempestade, que tava uma tempestade mesmo Igual essas que deu esse tempo aí Mas a gente, como a gente tá sempre pra atender o cliente, né? Mas aquele dia eu pisei na bola mesmo E aí, o que aguentar o cliente, a pressão do gerente não é fácil? É, não é fácil, mas a gente tem que erguer a cabeça Porque cada erro é uma aprendizagem, né? A gente tá aprendendo, né? O que que você traz de experiência, de vida, de conselho aqui da tua profissão? Ah, de experiência, como eu digo, já falei no início, né? Que é, primeiramente, tu tem que gostar do que eu faço pra mim passar pro cliente, né? Eu acho que quando você tá numa empresa, você tem que passar tudo que você conhece de positivo E aprendendo, e aquilo que você aprende, você passa de positivo Você tem que gostar Porque você gostando daquilo que você quer mesmo É tudo em pareia, né? Daí tudo melhora na área do serviço, né? Quero saber de você, como que é o atendimento da galera aqui no posto? Sempre venho no posto, sou muito bem atendida Sempre estou aqui, tanto que é pertinho, né? Mas o atendimento é 10, parabéns Pra ser um frentista de sucesso Trabalhar aqui na rede de postos emissé, o que que precisa? Então, gente, pra ser um frentista no M7 Primeiramente, tem que ser comunicativo Gostar de lidar com o público Ser simpático Muitas pessoas pensam que ser frentista é somente abastecer Porém, não é Ser frentista é ser amigo, primeiramente, do cliente Se preocupar com o seu veículo Se preocupar com o cliente sempre é a nossa primeira prioridade Bom, você ouviu essa história? Semana que vem eu volto com mais histórias legais Aqui das redes de postos M7 Tchau, tchau Tchau, tchau